Número paciente COVID-19, nebebaixa e isolamento covalema, hamutu na insanuloresencia. Número paciente COVID-19, nebedauna, baixa e asala isolamento, sua e hamutu na insanuloresencia. Ianebe, molo, ne, município covalema, resista caso positivo na insanuloresencia. Diretor, serviço saúde, município covalema, Filipe Ferreira Carloso, e a sala, a atenção município covalema, já foi realizado encontro ao outro município covalema. Diretor, Filipe Ferreira Carloso, número paciente positivo, COVID-19, nebebaixa e asala isolamento, hamutu na insanuloresencia. Número paciente recuperado, hamutu na insanuloresencia. Filipe Ferreira Carloso explica, hajutinan rihunrua, ruanulu. To agora, parte do Saudi reintegraona, emanebe cumpri cuarentena, hamutuk atus nenresin. Total, itene, emasera, nebe, tamai iha carantena, iha município covalema, hamutuk 675, nebe reintegra, reintegra, retorno, baixa e minasera. Siranei cumpriu na 14 dias iha quarentena, novalu, livos e 14 dias, tamba, majeira quando siratama iha quarentena, siragrupo nebevalu, iha grupular nevalu, retan, ele confirmado caso positivo, carreganta, siranei, sei, estendetan, togomoranualu, depois retan, halor confirmas, halor bet, suapta lei detan, negativo, mas son que filaba un. Mas que número positivo ha rumenus, maiparte autoreal municipal continua a apelar a cumulare, ato cumpri barrigas no protocolo Organização Saúde Mundial no Ministério Saúde, forne evita transmissão, pandémia COVID-19. Uzi Covalema, Carlito 23, ba RTTR.